Mais uma rapidinha, então, diretora? Rapidinha, rapidinha! Vamos falar, então, porque a namorada de Arthur Aguiar se manifestou quando foi questionada se ela aceitaria, como que ela veria a situação se ela fosse chamada de mãe pela filha, que, no caso, é do Arthur, com a Maíra Cárido. Pela Sofia. Pela Sofia. Vamos ver o que ela disse? Vamos. Roda aí. Ai, que linda. Gente, lógico que não, né? Porque ela tem mãe e eu jamais gostaria de ver, por exemplo, o Gabi chamando a outra pessoa de mãe, sendo que eu sou uma mãe presente pra ele. E, obviamente, eu não gostaria e jamais induzir ela a me chamar de mãe. Nem eu e nem o Arthur permitiriam isso nunca. Eu acho que, assim, eu amo a Sofia, ela também me ama, a gente tem uma relação muito boa, muito saudável, muito carinhosa. A gente brinca muito, muito mesmo, a gente é muito apegada a uma outra. Mas eu acho que ela tem que me reconhecer como tia, madrasta, boa adrasta, aliás. Não como mãe, eu acho que são papéis totalmente diferentes. E pra eu amar ela e pra ela me amar e a gente ter uma relação boa e gostosa, não tem necessidade dela me chamar de mãe. Seria bem egoísta e um ego muito ridículo da minha parte. Então, se for o caso de eu realmente querer que alguma criança que não seja meu filho de sangue, e sim de coração, me chame de mãe, eu vou lá e vou adotar uma criança. Sim, foi sincera, né? Eu acho que é isso, não tem nem muito a ser dito, né? Chamou de ridículo. Recado direto, recado dado. Dado, né? Recado transmitido com sucesso. Com sucesso. Com 100% de sucesso. E com certeza chegou, né? Ah, chega. Opa, se chega. E a resposta é dada nessa intenção mesmo, viu? Porque você seleciona as perguntas que você quer responder, né? Ela selecionou essa, eu acho que muito na intenção mesmo de dar o recado que ela queria, sem precisar falar da outra parte, falando somente dela. E é isso, né, senhoras e senhores, com essa família maravilhosa. Olha que foto linda, né? Nossa, gente, olha que bonitinho. Oh, meu Deus. Lindo demais. Tchau, tchau.